Oi gente, tudo bem? Olha, eu já trouxe pra vocês a receitinha desse pavê de óleo, esse biscoito que a gente adora, tá recheadinho, ficou uma delícia, além de lindo, olha, já pensou vocês chegarem pra uma visita e entregarem uma tacinha dessa de sobremesa? Tá muito gostoso, tá muito bonito e eu vou mostrar pra vocês agora como é uma receita super simples. Vamos lá? Então gente, pra começar a nossa receitinha, a gente vai começar preparando o ganache, tá? Eu já derreti aqui uma barra de chocolate dessa daqui, ó, ela tem 135 gramas, tá aqui já derretidinha, e eu vou acrescentar aqui agora o creme de leite, uma caixinha de creme de leite, em temperatura ambiente. E misturar. Só isso. Agora, ó, que eu já misturei, eu tô aqui com a tacinha que eu vou montar e vou colocar, então, essa ganache no fundo da taça. Não enche muito não, porque a gente ainda vai botar o chocolate e a outra camada. Pronto, tá bom. Agora a gente vai preparar o creme branco. Eu já tô aqui com a panela no fogo, tá? Vou colocar o leite. As quantidades e os ingredientes que eu tô utilizando estão aqui embaixo no vídeo, tá? Na descrição, onde tá escrito assim, mostrar mais. Clica lá que vai aparecer tudinho. Vou colocar as gemas que já estão peneiradas, tá? Pra não ficar com aquele cheiro de ovo, gosto de ovo forte. E vou colocar aqui junto o leite condensado. Vou misturar. Quando tiver tudo misturadinho, eu vou colocar o amido de milho. Se vocês quiserem, podem dissolver esse amido de milho no leite, tá? Antes de colocar aqui, pra não empelotar. Mas se mexer direitinho, não empelota não. E agora eu vou misturar isso aqui, até virar um mingau. Ele vai ficar grossinho, vai cozinhar um pouquinho e vai virar um mingau. Aí eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar, tá bom? Olha, a gente demora um pouquinho, mas ele engrossou, tá vendo? Virou um mingau. Então agora eu vou apagar o fogo. E vou colocar a essência de baunilha. E agora a gente vai deixar esfriar um pouquinho pra poder começar a montar, tá? Porque se a gente colocar dentro da taça isso assim muito quente, pode estourar. Pode quebrar o vidro. Então deixa só esfriar um pouquinho pra gente montar. Então, gente, agora a outra camada é do biscoito, tá? Eu tô aqui com um pacotinho de óleo, delícia. E eu vou cortar ele em quatro. Tá? Que ele é o que a gente vai colocar no meio do nosso pavê. Então, gente, depois de colocar o biscoito, a gente vai completar com creme branco. Agora a gente vai enfeitar. Vou colocar só um biscoitinho aqui. E aí eu cortei uns pequenininhos, tá? Só pra poder jogar aqui em cima. E agora eu vou levar pra geladeira pra gente poder servir geladinho. Olha, gente, tá prontinho, tá? Serve ele geladinho. Lindo, olha como é que ele ficou. Não tem erro. Chocolate é uma delícia. O creme branco é uma delícia. O biscoito que a gente já sabe, já conhece, já gosta mesmo. Então faz aí, tá bom? Me conta como é que ficou. Me manda fotinho do de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Não esqueçam de deixar um gostei aqui no vídeo. Compartilhar com os amigos, porque eles vão querer saber essa receita maravilhosa. E até o próximo vídeo.